O Bandeleu é um cara, além de uma ótima pessoa, é um cara que dispensa comentários, né? Você tá jantando com ele e você tá absorvendo alguma coisa importante dentro do futebol, né? Você tá vendo um jogo com ele e ele fala alguma coisa que de repente você pensa diferente daquilo que você pensava. Então tá sendo fantástico, só tenho a agradecer mais uma vez aí o convite que ele me proporcionou pra vir trabalhar com ele aqui no Vasco da Gama. E eu tô muito feliz no clube, junto com os profissionais aí que nós encontramos também, que teve uma receptividade muito boa. Respeito muito grande, isso daí também nos ajudou bastante nessa adaptação.